Pessoal, vamos fazer um vaso aqui de cimento, tá? Parecido com esse, só que esse aqui tá na vertical e esse aqui a gente vai fazer na horizontal, ó, tá? Esse é um vaso na horizontal e esse na vertical. Eu já montei a forma, a forminha que eu vou estar usando, tá? Tanto a de fora quanto a de dentro, beleza? Mas segue o vídeo até o final pra vocês entenderem como que vai ficar, como que ele vai ficar no final, pra vocês verem aí, tá? Ó, eu não vou mostrar montando essa forma aqui, beleza? Eu não vou mostrar montando nada, só que daí eu vou deixar linkado o vídeo desse vaso aqui, onde que eu montei ela, tá? Eu parafusei e montei certinho. Então, se vocês quiserem ver a montagem dessa forma, vocês cliquem no link que vai estar aqui embaixo, desse vaso aqui, ó, eu vou deixar os dois links, tá? Quando a gente concretou, fez o cimento e outra quando a gente fez essa pintura aqui, tá? Ó, tem aí, ó, que os pezinhos vai ficar a mesma coisa, ó, o pezinho é isso aí, o furo do pezinho. Então, vocês vai no vídeo, clica, pra você já entender como que é feita a montagem da forma nesse vídeo aqui, beleza? Ó, eu já passei óleo aqui, ó, na forma, pessoal, óleo de, óleo vegetal aqui, tipo, de comida, ó, aqui, ó, na forma, pra quê? Pra facilitar a desforma depois, né, ó. Outra coisa, eu uso o parafuso aqui, ó, parafuso, porque na hora de eu desmontar ele, eu vou só soltar os parafusos, não vou ficar batendo, tá? Só soltar. Ó, então aqui tem um piso, pra mim, vou colocar o cachorro aqui em cima, ó, aqui é o furo, mas vai no vídeo ali que vocês vão entender como que é feito a caixa, beleza? Os pés vai ser isso aí, ó. Então, ó, isso aqui vai ser os dois caninhos que eu vou estar usando pra ficar o furo, tá? E essa aqui é a forma de dentro, beleza? Qual que é a minha intenção aqui, galera, ó, de fazer esse vaso aqui, pra ele já sair pronto, na hora que eu desformar ele, ele ficar pronto, eu não precisar fazer pintura nele, tá? Então, a intenção é essa. Então, vamos para o preparo da massa que a massa que nós vamos usar aqui. A caixa tá aí, foi passado o óleo tanto desse lado quanto aqui, tá? E tá tudo do jeito, então vamos para a massa. A massa aqui, galera, ó, é areia peneirada, tá? Ó, você tem que peneirar a areia, bem peneiradinha, pra dar um acabamentinho legal no vaso. E mesmo tanto de areia que você colocar, se você colocar um baldinho desse aqui de areia, você coloca um baldinho também de cimento, tá? Então, vamos fazer a preparação da massa aqui. Então, já vou colocar aqui uma quantidade de água, ó, tá seco. Então, a primeira massa, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer ela mais dura um pouquinho pra me fazer o fundo, tá? Vou bater com um martelete, tá? Eu vou adicionar, eu vou adicionar toda a massa aqui dentro, pra, pra, pra pigmentação já ficar igual, tá? Então, ó, vou colocar toda a areia. Aí você tem que ter mais ou menos noção do tanto de massa que você vai usar, tá? É melhor sobrar do que faltar. No caso, você já tem que fazer uma... colocar ali dentro, medir, pra saber a quantidade de vai. Vou tomar um pouquinho de água. A primeira, a primeira aqui eu vou fazer mais duro um pouquinho. Eu vou bater aqui, quando tiver quase pronto, nós volta pro vídeo não ficar muito chato. Aí, pessoal, então, ó, a minha massa, ela tá num ponto, que dá pra mim fazer o fundo. Agora, eu vou colocar o... esse produto aqui, que é o SOS concreto, que ele é um produto impermeabilizante. Como eu quero já desformar o vaso e o vaso ficar pronto, então eu já vou fazer essa massa aqui com impermeabilizante, tá? Pra já ficar pronto o vaso. Mas depois eu tô impermeabilizando, passando umidade da terra pra fora, tá? Ó, vou deixar linkado aqui o site, da onde você vai encontrar o SOS concreto aí, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo, pra vocês, tá? Vou colocar uma tampinha bem cheia aqui, ó. É o suficiente pra impermeabilizar meu vaso, tá? Agora eu vou dar mais uma batidinha nele, pra mexer aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou rompor cor no vaso, tá? Porque nós já vai fazer ele pronto, a intenção é não pintar. Vou jogar aqui dentro esse, é, xadrez azul, o vaso ficar azul. Vou colocar ele tudinho, tá? Ó, esse xadrezinho azul aí, ó. Vamos ver se ele chega no, na pigmentação, pra nós já deixar o vaso pronto, tá? Aí nós vamos bater, já com a pigmentação. O fundo, é que nem eu falei, eu vou fazer mais, 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 mais duro um pouquinho, né? E depois eu vou embolecer pra fazer as laterais. Então foi um vidrinho cheio do xadrez, pra pegar a cor aqui. Tá bem, gente, tá bom. Vamos bater aqui, pra que tiver batidinho lá em volta, vamos mostrar. Aí, galera, bati, ó, chegou nessa cor aqui, tá, ó. Não ficou bem um azul, né? Aí, aí, o que que você faz? Você coloca a pigmentação aí, até ficar na cor que você acha que vai ficar legal, tá? Vou já dar mais batidinha, mas aí já dá início aqui, tá? O fundo, eu vou estar usando ele mais firme, né, ó. O fundo aqui, ó. Vamos, o fundo é o mais... Vamos jogar aqui uma camada aqui de uns dois centímetros no fundo, tá? Então, dá uma pressionada boa aqui, pra quê? Pra já entrar lá, que vai fazer os pés lá, ó. Dá uma batidinha boa, pra vibrar bem, ó. Pra não ficar bolha, né? Agora, vamos testar aqui. Põe a caixinha. Ó, tem que colocar mais um pouquinho. Vai chegar no... Na altura da... Da caixinha. Depois, né, e... Lembrando que eu passei um olhinho pra... Pra... Pra desformar depois, né, uma batidinha, pra virar. Beleza? Agora, vamos colocar aqui, ó. Agora, é hora de nós... Centralizar aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui, nesse cantinho. Ó. Né? Vai ficar um azul, né? Pra ver um leite, um verde, ó. Agora, vamos regular aqui, ó. Ó. As laterais, né? Pra ficar... Aí, depois do fundo, nós tira um pouquinho ali. Ó, vamos dar uma regulada aqui. Pra ficar igual, né? Depois, nós vai colocar esses caninhos no fundo, ó. Que nós estiver finalizando. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou amolecer a massa, tá? Lembrando que nós colocou o SOS, né? Agora, eu vou... Vou amolecer ela. Eu fiz ela firme pra me fazer o fundo. Agora, eu vou amolecer. Galera, agora eu vou colocar aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Pra mais trabalhar, ó. Tá? Agora, ficou... Ficou bem molinho mesmo. E aí, eu vou jogando ele aqui, ó. Tá, ó. E vou ajeitando ele aqui, ó. Ele vai escorrendo nas laterais aí, né? Jogando do lado aqui pra... Ó. É que nem eu falei. É melhor... Ó, tá furtuando. Peraí, nada, não. É que ele encher. Ele vai tirar o... O excesso do fundo, né? Também coloca um peso aqui em cima. Tira o excesso do fundo. Bem molinho pra ele ficar bem... Pra não ficar a bolha, né? Ficar buraquinho. Dá uma ajeitadinha. E põe um peso aqui em cima. Porque ele tá... Ó. Vou colocar um peso aqui em cima. Pessoal, vocês viram que a hora que eu tava enchendo aqui... Essa taba tava... Essa parte que tava nadando, né? Porque tava frutuando. Aí, o que que eu fiz? Ó. Eu peguei e coloquei essa madeirinha aqui, ó. Bem aqui, ó. Com o parafuso, ó. Porque daí eu prendi ela... Pra não subir, ó. O que que eu fiz aqui? Eu peguei o parafusinho, né, ó. Porque daí essas coisas você não pode tá batendo. Você tem que tá furando, prendendo no parafuso. Ó. O que que eu fiz? Eu parafusei aqui, ó. Ó. Esse parafuso aqui, né, ó. Aí coloquei essas duas madeirinhas aqui, ó. Aí eu estabilizei essa parte de dentro. Aí ela parou de nadar. Aí eu fiz o preenchimento, tá, ó. Com a colher, com alguma coisa, ó. Aí ficou só faltando os remates pra gente finalizar. A parte da borda. Acabou ficando um verde. Nem azul ficou, galera. Acabou ficando um verde, ó. Agora você tem que encher bem chiquinha aqui essas beiradas, tá, ó. Caprichar nela. Pra... Que daí vai ficar o acabamento do seu vaso. Como a gente já falou que não vai... Não vai... Não vai pintar, né? Então como eu já coloquei e eu esperei um tempo ela secar até pra... Pra mim arrumar o fundo aqui. Eu posso retirar agora essas travas. Eu coloquei ela quando ela tava nadando pra ela centralizar certinho, tá. Eu não mostrei pra vocês. Mas, ó. Agora eu vou... Vou remover. Por quê? Porque agora ela já estabilizou. Já deu uma secada, tá. Tirar as duas travinhas que agora firmou. Agora fazer o... O complemento aqui, né, galera, ó. Tá vendo, ó. Pra caprichar bem nessa borda aqui em cima aqui, ó. Essa parte de cima aqui, ó. Por quê? Porque ela já vai ficar certinha, né. Depois que secar, tá. Que isso aqui secar. Aí você pega aí um... Uma madeirinha ou até uma espuminha, né. E dá um acabamentinho aqui, ó. Uma buchinha de... Lavar louça. Alguma coisa vai ter que passar aqui nessa borda aqui, ó. Porque ela já vai ficar certinha, né. E vai ser o nosso... Nosso vaso já vai ficar finalizado, ó. Beleza? Ó. Eu vou... Depois que ele começa a secar. Eu vou dar uma ajeitada aqui, tá. Então eu já aconselho vocês a fazerem a mesma coisa. Agora. O que que nós vamos fazer? Vamos fazer uma limpezinha aqui. Chega aqui, meu cabrô. Agora vamos a ajeitar o fundo já, ó. Tá, ó. O que que você tem que fazer no fundo, ó. Deixar... Essa madeira aqui, ó. A espátula, tá vendo, ó. Entrar por baixo da madeira. Senão na hora de você tirar essa parte aqui, você não consegue, ó. Tá vendo lá, ó. Deixar o fundo. Aí você vem e dá uma... Uma espátula, ó. E eu tô falando, ó. Pega a espátula, ó. Faz ela entrar lá debaixo da madeira, ó. Ali, ó. Pra o fundo ficar livre, hein. Na hora que você for remover, né. Vamos dar um acabamentinho aqui, ó. O fundo não precisa ficar aquelas coisas também, né. Porque... Vai encher de terra, né, galera. A gente tem que caprichar mais a parte de... De cima aqui. E a de fora, né. Agora aí dentro aí vai entrar pé, ó. Dentando bem hoje, ó. Beleza? Deu o acabamentinho no fundo. Agora o que nós vamos fazer, ó. Nós vamos fazer os furos pra sair água, ó. Pega um pedacinho de cano e faz um cortinho aqui assim, ó. Tá, ó. Já chegou lá, ó. Tira aqui, ó. Tirou. Faz o outro furo. Mais ou menos igual lá. Ó. Viu que a massa deu uma secadinha, né, ó. Aí. Então já ficou... Já ficou furado. Beleza? Então é isso aí. Agora, que nem eu falei. Vou esperar ele dar uma secadinha. Aqui ele começa a secar. Eu vou pegar uma espuminha ou uma buchinha de lavar louça. E vou passar aqui em cima, aqui, ó. Pra mim dar um acabamentinho. Eu posso passar aqui e posso passar no fundo, tá? A hora que a gente for desformar, a gente volta mostrando pra vocês aí a desforma e o resultado, como ficou o vaso já finalizado. Esse aqui é o que é o foco. Finalizado. Só que esse vídeo aqui, pessoal, ele vai demorar aí agora. Eu vou deixar ele em três dias. Hoje é terça-feira. Eu vou desformar ele sexta-feira, tarde ou sábado. Aí eu finalizo o vídeo e mostro pra vocês. Beleza? Não esquecendo que eu vou dar um acabamentinho aqui depois. Jóia? Até sexta. Pessoal, então vamos fazer a desforma do vaso, tá? Eu concretei. A gente encheu ele na segunda e hoje é quinta. Então eu vou desformar ele hoje. Então o que eu fiz? Eu já peguei uma talhadeirinha aqui, ó. Já tirei até essa primeira parte aqui, ó. Tá? Porque ela foi parafusada por dentro. Agora, eu vou tirar essa aqui. Primeiro você desmonta a parte de dentro. A parte de dentro. Passe a espátula aqui, ó. Envolta aqui mais ou menos, tá? Assim, ó. Essa esquina tudo. Beleza? Ó. Agora vamos tirar essa aqui, então, ó. Ela tá meia presa. Vai ter que ir dando sua tira de dentro primeiro. Depois você tira de fora, ó. Aí é batendo pra lá, ó. Passe bem na quininha aqui, ó. Ó. Tá? Ó. Eu parafusei só a parte de cima. Não parafusei a parte de baixo lá, ó. Tá vendo? Ó. Mas aqui, qualquer coisa, você pode trocar essa pecinha. Mas essa forma aqui, ó. Você pode guardar ela e fazer mais vazio. Vou tentar agora com a espátula aqui, ó. Né? Esse lado aqui. Para não forçar muito o intuito desse aqui, galera. Foi tentar fazer o raso para não ter que pintar ele, né? Mas a gente vai fazer. Faltou. Faltou aí, eu acredito, colocar mais no abisnag. Então, desformemos, né, ó. A parte de dentro. Lembrando, tá? Que eu... Lembrando que eu concretei ele na segunda e hoje é quinta. Então, agora eu vou usar a parafusadeira. Para mim tirar a parte de fora. Desformei dentro primeiro, tá? Ó. Na verdade, é isso. Na verdade, é isso. Eu tenho que desformar o fundo primeiro. Tá. Primeiramente o fundo. E foi o que eu... O que eu coloquei. E por último, né? Então, tem que tirar primeiro. O parafuso é bom para ele. Agora, o que aconteceu? Eu tenho que tirar bem com cuidado, por causa dos pés aqui, né? Tem que livrar ele aqui. E volta aqui, né? Vamos tirar ele. Vamos tirar ele. Vamos dar uma... Ele deu uma passadinha, né? Desceu no piso. Mas que vai sair fácil. Vai sair fácil. Vamos ver? Vou dar uma pancadinha agora aqui, né? Ó. E aqui, essa é a parte mais difícil tirar um pouquinho. Tá dos pés, né? Ó. Vou bater desse lado. Ó. Vamos deixar passando a beiradinha já para isso, ó. Tá? Vamos lá. E abrar. Não saia junto, né? Não tem... Como não tem ferro aqui, né? Pode ser que o pé queira sair junto com a madeira, né? Tirei isso aí também, né? essa parte é mais delicadinha um pouco tá tirando saindo agora já deixamos os pezinhos juntos quem assistiu o vídeo completo já viu como que a gente deixou os pés do vaso já concretados juntos agora sim vamos desmontar as laterais vamos ver isso o fundo primeiro já ficou aqui o fulim da água aí vocês viram aí que a gente usou usou aí o o corante para para dar cor um pouquinho no vaso e usando o óleo nas tábuas para ficar mais fácil a disforma né ó tá vendo só um detalhezinho que pode tirar esse rebarbinho né rebarbinho que foi entre a entre a tabla aqui cada hora pronto vai dar mais valorizado no vaso também né tá vendo aqui essa tiradinha aqui é dá uma acertadinha no canto ele ainda vai tá meio não tá ainda 100% curado né na verdade o vaso ele demora pra curar mesmo seria aí uns 15 dias pra ficar bem curadinho tá então é deixar deixar aí uns 15 dias mas aqui agora vamos tirar com a espuma úmida né vamos tirar essa poeira tá espuma úmida importante é o vazio agora é o seguinte ó se você quiser fazer o vaso só no cimento né e depois pintar ele também né fica a critério de cada um aí vamos jogar um pouquinho de água pra tirar a poeira né lembrando vocês aí tem que tirar essas fibras aqui da madeira né lembrando vocês aí o que eu fiz aqui eu eu usei a o SOS concreto né pra impermeabilizar a massa né e agora o que a gente vai fazer vamos fazer o seguinte eu vou eu vou dar uma limpada aqui galera vou tirar essa madeira vou dar uma limpada organizada aqui já nós volta pra dar mais um talento aqui no vaso vocês viram que a gente já fez desforma né agora vou só dar uma organizada fazer uma limpeza aqui pra nós aplicar um produto nele aí pessoal ó o que eu fiz com o pincel úmido eu tirei toda a poeira tá do vaso eu joguei um pouquinho de água no pincel ó beleza então olhando assim o que que a gente priorizou nesse vídeo fazer o vaso pra ele ficar pronto né mostra aqui meu câmera ó então ó o que que a gente fez já fez ele né ó com os pezinhos furando faz aí então esse aqui é o o foco do vaso é ele pronto né porque a gente fez o outro e fez aí só que depois a gente teve que fazer uma pintura dele então a gente usou um corante só que o que aconteceu ele acabou ficando não ficou azul ele ficou verde tá então agora a gente vai fazer o que vamos dar um um brilho e uma proteção nesse concreto nessa massa de alheio e cimento lembrando que como ela é uma massa de alheio e cimento ela vai demorar mais uns 15 dias pra secar pra ficar bem bem resistente mesmo aí ela ficou você vê eu tô movimentando ela só que o certo aí é você deixar mais tempo pra tá manuseando né desmontando mas beleza não brincou nada então agora eu vou aplicar aqui pessoal essa o bom é você aplicar no seu vaso aí no concreto uma resina tá então eu vou tá usando aqui a Smart Resina uma base preparadora tá tudo que for pintura uma base preparadora que que ela vai pegar essa essa areinha que tá solta ela vai unir tá então é bom você tá usando uma base preparadora eu vou tá usando a Smart Resina um produto da Dry Lab vou deixar linkado tanto a Smart Resina quanto o SOS concreto que eu usei pra impermeabilizar o vaso ali a massa linkado aqui embaixo na descrição do vídeo tá e na hora da compra eu uso o código PELEGRIN5 beleza ó eu já chacoalhei aqui eu já mexi o produto pra adiantar o vídeo tá é aqui já vem pronto é só você aplicar se você ó só vim aqui galera então o que que eu vou fazer aqui primeiro eu já vou aplicar a parte do fundo do vaso aqui ó vou colocar cuidado aqui né tá mono vou aplicar a parte do fundo primeiro porque depois eu viro ele ó o bom é você tá aplicando aí duas duas de mão tá da Smart Resina o que que ela vai fazer ela vai pegar aquele grãozinho de areia e vai unir e também se eu for fazer uma pintura nele aqui e eu quiser personalizar ele isso aqui já vai servir de base preparadora tá pra pra minha tinta o produto já vem pronto só aplicar aqui galera ó duas mãos bem bem bacaninha você vai ver o o brilho que o vaso vai dar vai mudar vai dar outro brilho e se você for fazer uma uma pintura ela não vai soltar tá tudo produto que eu vou pintar que eu vou usar em pintura numa no concreto ou na avenaria eu uso a base preparadora que é a Smart Resina ou alguma base preparadora tá de base preparadora aí pra pra tá recebendo a pintura mas no caso esse aqui a gente tá usando ele porque essa base preparadora aqui que é a Zero Trim o que que ela faz ela vira uma película ela vira uma película tá e vai tá protegendo aí todo o seu seu vaso sua laje seu sua parede tá então vai ser isso aí que nós vamos fazer a parte de dentro lá não tem necessidade de você passar nada porque como a gente já usou já usou o SOS concreto pra impermeabilizar o vaso e também você vai colocar terra né então não tem tanta necessidade vamos dar um ó passar aqui vou passar duas de mão tá pessoal vou passar essa vou esperar ela secar aí durante umas duas horas e depois vou vir com a outra com a outra de mão tá aí vocês vão ver como que muda o concreto com a com a com a base preparadora aí tá então agora eu vou finalizar a a passagem vou passar duas de mão vou esperar duas horas e vou passar de novo a hora que tiver sequinha a gente volta e finaliza o vídeo pra vocês do vaso já pronto tá galera então é isso aí o vaso tá pronto tá esse foi intuito fazer o vaso pronto esse aqui a gente fez mas personalizou e esse aqui a gente já fez pra ficar já pra não ter que pintar tá ó então ele ficou ó zerado já não ficou mais soltando areia tá a smart resina tá fazendo essa proteção ficou aqui né ó os furos né bota aqui na câmera ó com os furos d'água então o vasinho foi finalizado a única coisa que eu vou pedir pra vocês é deixar ele secar aí por uns dez dias tá é eu indico vocês deixarem uns dez dias pra depois desformar e fazer o trabalho beleza então esse aqui foi o que eu quis mostrar pra você agora esse aqui vai tá linkado aqui embaixo na descrição do vídeo como que a gente fez a desforma e a personalização dele e tanto ele vou deixar o vídeo dele os dois vídeos dele aqui tá tanto fazendo como a montagem da caixinha fazendo a montagem certinho como personalizando agora se vocês quiserem que eu personalize esse vaso aqui também ó faça algum desenho alguma coisa nesse aqui também deixa no comentário se você acha que tem que ficar assim ou se você acha que ele tem que ser personalizado igual esse aqui tá ó naquele vaso ali a gente usou o o SOS concreto na hora de fazer a massa tá e agora por último a gente usou a resina pra fazer uma proteção nele uma proteção pra dar mais vida pra ele ter uma cura mais uma cura mais lenta né porque daí o que acontece a Smart Resina o que ela faz ela retarda ela não deixa o concreto desidratar então quando ele tiver 20 dias ele vai virar uma massa bem resistente isso que acontece na laje quando você acabou de concretar sua laje da sua casa você vai aplicar duas mãos de Smart Resina você não precisa estar molhando jogando água em cima dela molhando que ela vai ela vai travar não vai deixar a umidade evaporar e não vai acontecer dela desidratar perder resistência e dar aquelas fissuras a Smart Resina vai fazer isso beleza e aqui nesse vaso aqui o que a gente usou a gente usou o Aqua Zep que é um produto também da mesma empresa e pigmento aquele vaso ali galera eu indico vocês usar dois frasquinhos desse aqui de pigmento da cor que você quiser vai ficar bem legal mesmo um só não ficou legal eu acredito em dois então se vocês querem que eu faça o trabalho naquele vaso ali não igual esse diferente mas personalizar ele deixa no comentário beleza o link dos produtos vai estar tudo aqui na descrição do vídeo só clicar lá já usa o código PELEGUIN NONO5 beleza galera então é isso aí gostou do vasinho aqui que a gente fez compartilhou com vocês ó esse vaso aqui qual que é a vantagem dele você não precisa ficar montando então ele é um vaso inteiro isso fez ele aqui já é inteiro isso não tem desmontar que as vezes o vaso montado ele pode querer abrir na hora que você coloca a terra beleza gostou do vídeo deixa o like compartilha e até o próximo vídeo se Deus quiser quem sabe personalizando esse vaso ou fazendo outros vasos de repente esse aqui também ó o de porcelanato tá beleza fica todo mundo com Deus tchau tchau